Música Pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Ele é a semente de um novo amor Nasceu, livre de todo o amor Em força e amigo Vem Vem abrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Essa felicidade Música 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 Pra dizer que no meu coração Música Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Ele é a semente de um novo amor Eu nasceu, livre de todo o amor E tudo o amor É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão E a pura da mel é a sabidão Quero dar como jamais cantei Felicidade há em céu Hoje espero como eu sou novo pra mim E eu tô sozinha, tem que agradecer Segue no peito, tira seu fim É que a velha espelha me dá, já não pode você Eu tô sozinha, tem que agradecer Seu amor espelha, o amor mais tranquilo O amor sem razão E nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo o amor e o Deus que abriu Vem, que abrir as janelas da cidade Vem, que abrir as janelas da cidade Vem, que abrir as janelas da cidade Felicidade há em céu Hoje espero como eu sou novo pra mim E eu tô sozinha, tem que agradecer Segue no peito, tira seu fim É que a velha espelha me dá, já não pode morrer O amor, o amor, o amor, o amor, o Deus que abriu É que a velha espelha me dá, já não pode morrer É que a velha espelha me dá, já não pode morrer E as sementes de um novo amor nasceu Que existe todo louvor e que o outro vira bem Me abriu a canela da comida E só tá muita mais gostei E o que se dá mais pra mim Amém. Amém.